Bom dia! Bom dia! A resposta pela conferência do Madarami foi um sucesso! Tá todo mundo falando no calling card! As garotas estão olhando pra mim hoje! Talvez elas não consigam aguentar todo o meu ar de Phantom Chief! Oh merda! Eu tô começando a ficar popular com todo esse... Ah não! Ahm... O que foi, Rude? Por real? O que foi? Meu uniforme, cara! É isso! Era pra eu estar com o uniforme de verão hoje! Eu sabia que as pessoas estavam olhando pra mim! Ah, droga! Eu tenho que ir pra casa e me trocaram, então vá na frente! Ok! Te vejo na escola, Rude! Droga! O dia do Japão e suas regras super restritas! Caramba, cara! Você tá pálido! Manga curta não foi feita pra você! Cala a boca! Meu Deus! Enfim, vi as notícias ontem! Assistiram aquele famoso artista chorando pelas pinturas que ele roubou! A mesma coisa aconteceu com o Kamishida, não foi? Os dois receberam calling cards estranhos! Se me perguntar, eu diria que a mesma pessoa está por trás disso! Eu vi as notícias hoje, dizendo que um grupo chamado PTO estava por trás dos cartões! Me perguntou, como ele faz as pessoas confessarem? Digo, eles não podem literalmente roubar os corações! Chantagem, talvez! Como as coisas estão indo em relação à questão que falamos antes? Eu... não tenho nada para reportar ainda. Nada de tudo? Quantos alunos são os que podem provocar um professor? Eu já me abrirei. Eu só... não consigo conseguir qualquer evidência sólida. Você sabia, não? Você sabia, sobre o Sr. Kamishida sexualmente harassando alunos? Senhor! O que vai acontecer de você perguntando isso? Essa investigação é para uma justa causa, correto? Eu acredito que eu entendo o quão flústria isso deve estar fazendo você. Eu tenho certeza que foi realmente chocante para você, como presidente do Conselho de Estudio, ver um pai que tentasse suicídio. Sim. Nós devemos proporcionar um ambiente de escola onde todos os estudos podem sentir a descanso. Esse é o problema mais pressionante que temos que lidar com o momento. Então é a sua razão por essa investigação sobre os fãs de fãs de fãs? Nós nem sabemos se eles realmente existem. Por que você... Você ouviu sobre o incidente com aquele Matarami, eu acho? Eles disseram que havia uma chamada de chamada similar àquele que usou no caso do Sr. Komashida. Eu gostaria de acreditar que isso não é relacionado com os nossos alunos. Sim. Isso é onde eu estou. Eu sugiro que você pôr sua energia para a sua tarefa, não... Você viu o Matarami da conferência? Você quer dizer aquele cara que estava tipo... Como é que eu poderia me desculpar por isso que eu fiz? Ah! Você acha que realmente eram aqueles fãs de fãs? Você sabe, o tipo de roubando o seu coração? Isso? Não há razão. Mas então, de novo... Parece que é muito conveniente para isso só ser uma coincidência. Sim! Como você está indo? Você encontrou o nosso próximo objetivo? Eu só comecei a procurar ontem ontem. Não há razão que eu vou encontrar um tão rápido. Ah, sim. Eu acho que isso é verdade. Por favor, eu decidi sobre a estaciona de televisão. O que é você? Ah! Oh, crap! A jornada social de estudos. Oh, eu só quero desculpar. Você melhor ir para as suas atividades de escolares. Não eu disse que não se apagassem a você? Não é que eu não se apagassem de um bom estudante mais? Não se apagassem de desculpar e ir. Então, vamos todos escolher a estaciona de televisão. Eu entendi que nós vamos ver os filmes de televisão. Talvez há atividades lá. Oh, bem. Não sei se eu tenho nada melhor para fazer do que esperar para a informação de entrar online. Plus, Morgana está certo. Se aparecerá, eu vou manter os professores de me desculpar. Ok, eu vou voltar. TV, huh? Talvez eu tenho que tirar um cabelo. Esse cara é tão idiota. Eu espero que nada aconteça. É muito bom ter todos falando de nós. Uma drama é o único assunto na minha escola. E como fui seu aluno, muitos dos meus colegas estão me ignorando. É sério? Mas que merda! Você vai ficar bem? Não tenho com o que se preocupar. Eles já me tratavam diferente de como eles tratavam as outras pessoas. Isso não é novo para mim. Damn! Eu esqueci de bola em 2017. Ok. Já temos algumas informações do nosso próximo alvo. Tá me zoando. Não tem como encontrarmos o alvo assim tão rápido. Bem, o que faremos nesse episódio é... Vamos para o Mementos! Boa ideia! Eu terei tempo, então... Me avise se surgir alguma coisa. Agora, Nelly! Eu tenho boas informações. Ah, Mishime! Esse é o meu garoto! Dessa vez é um bullying de uma estudante da Kosei, que chamo de Rainha. Ela está dando ordens a um garoto que se intitula M. É como M em... S-N-M... Ok, eu não sei se S-N-M significa... Saramosaquismo tem outro significado, mas, bem... Isso é horrível. É... Eu não sei o que significa S-N-M. Faz... Você queria chorar, não é? Não. Enfim, aqui são os detalhes. A garota que age como uma rainha se chama Hikari Shimizu. Eu me pergunto se... Essa garota ficou assim, porque ela tem um S como inicial do seu nome. Ahm... Ainda não sei o que significa S-N-M. Bem, eu já postei o alerta, então você deveria tirar um pouco de tempo para cuidar do caso. Espero que você não termine como M. O que que é isso? O que ele quis dizer com S e M? São tamanhos de camisa, certo? Ele quis dizer o tamanho das roupas? Enfim, parece que esse é um bom alvo. Vamos encontrar tempo para falar com os outros no esconderijo. Sadismo é um signo de amor, ou... Sadismo é só um sinal de amor. Está chovendo. O jeito que o tempo afeta as pessoas aqui deve estar no momentos também. É, exatamente. E por estar chovendo, aumenta as chances de encontrarmos cheiros raras. Todo mundo está aqui. Ok, aqui estamos, na chuva. E vamos ouvir a nossa próxima missão no Mementos. Hoje parece o dia perfeito para irmos ao Mementos. Deixe-me checar nossas informações. Bem, vamos começar por essa daqui. Essa aqui é de uma sádica estudante. Parece que ela está tratando um garoto em particular como seu escravo contra a sua vontade. Por exemplo, ela está dando ordens degradantes para ele fazer em público. Então, ela está agindo como se fosse a dona dele ou coisa do tipo para fazer coisas que ele não quer. Acho que temos que dar um jeito no coração dela, ok? Ah, eu não vou ser chegando às melhores conclusões. Muito bem. Eu concordo com isso. Ainda tem mais. Essa daqui é de um horrível dono de loja. Ele não apenas rouba o dinheiro da caixa registradora, mas sai limpo culpando um de seus trabalhadores de meio período. Ele provavelmente faz tudo o que quer porque é dono da loja. Vamos acabar com ele. Mesmo que ele seja dono do lugar, está na cara que isso não está certo. Hum, isso é imperdoável. Não podemos deixar isso. Sem objeções, certo? Hum, acho que estamos prontos para ir. Foi uma decisão unânime. Certo. Então, agora nós temos que não precisamos escolher na verdade Nozomi Odo é o nome do nosso alvo. Hum, eu estou mais afim de ir nele primeiro. Na verdade, nós podemos ir nos dois. Nozomi Odo e na garotinha também que está sendo sentindo a rainha. Hum, mas Nozomi Odo dono da loja é o cara que eu estou mais afim de derrubar agora. Tudo bem. Eu vou descer descer Jesus! Nozomi Odo e não está certo. Ele não está certo. Sério? Parece a mesma coisa para mim. Espera aí! Alguma coisa está acontecendo com o Neve! O novo área foi confirmada nos Depths. Informação de guiados. O que é isso? Parece que o lugar que podemos ir está expandido novamente. É porque nós fizemos palácio de Matarame desaparecer, certo? A maior parte, eu acho. Você parece bastante incertidável. Como longe este memento vai correr, de qualquer forma? Ah... É enorme! Extremamente! Eles são sempre tão vagos quando se trata das importantes coisas. É como ele é meio que flaca como o nosso Chief de Operations. Não você quer que ele tenha tentado um pouco mais difícil? Você não tem que acrescentar essa parte do gato. Aqui, aqui. Eu não entendo completamente, mas... Os mementos e os palácios estão se relacionados com os outros, correto? Então, tudo que devemos fazer é continuar mudando os corpos dos inimigos para acertar o seu expanso completo. Eu não acredito que há uma necessidade de quarrelar sobre isso. Vamos lá! Acho que vamos ter que explorar para descobrirmos. Vamos lá. Embora você não vá com a gente, Ian, porque, bem, você tem que ficar aqui para nos dar uma cobertura e tudo mais, mas é. Vamos explorar o Mementos. Aí está. Essa é a Cheryl da garota chamada Shimizu. Ela realmente parece ser sádica. Ela está fazendo alguém de escravo, dando ordens a ele, certo? Eu deveria ter conhecido. Em outras palavras, ela está negando a sua existência. Eu, de fato, não ia querer ser alvo disso. Vamos conversar com ela. É sério? Você quer só conversar com ela, Ian? Vocês são os porcos que escreveram aquele calling card online. É porque eu mereço isso, hã? É porque você fez alguém de escravo. Ih, tem muita coisa de errado nisso. Isso é o que ele quer. Ele me ama mais do que qualquer deus, sabia? Hum... Hum... Eu não sei por onde começaram a explicar o quão errada você está. Eu bati e o machuquei, e ele vê isso como um sinal de amor e amizade. Ele é tão feliz. Espera um momento. Você é louca! É tudo sobre mim. Eu sou bonita, e as minhas notas são altas. Eu tenho o direito de mandar nas pessoas. Eu vou começar dando ordens a vocês, seus porcos. Lama meus sapatos e seus caipiras. Eu não queria desistir do meu... Moto. Ele pertence a mim, e ser meu escravo é o que faz feliz. Eu vou te falar, você tem uma mentalidade muito estranha para o que faz para as pessoas felizes. Mas enfim. Para essa batalha, adivinhe... Oh! Ela deu bastante dano. Mas eu não tenho nenhuma estratégia em mente. Só vamos ficar dando dano com sorte e vamos conseguir encontrar a fraqueza dela. Eu não estou contando que será zio, essa fraqueza, geralmente não é. Então, vou contar mais com o dano do Joker. Sai, com certeza não é, mas não consegui tentar para ver quanto dano vai dar. Uh! Ok. Não deu muito dano, mas agora vamos conseguir um crítico. Com o Ryuji. Vamos! Bom dia, Jules! E a gente vai terminar! Legal, foi muito boa. Eu vou dar o Taroukaja de novo, mas dessa vez para o Yusuke? É. Eu não vejo por que dar medo no Mono. Não que eu não vou usar o turno do Yusuke para nos dar o seu Kaja. Seria importante, mas o Mono com certeza vai usar o Midia na próxima vez, então... Uh! Ok! Suco Kaja, muito obrigado! Aliás, muito obrigado, Yusuke! E agora vamos curar mais uma vez, eu vou curar provavelmente mais uma vez, então o Mono provavelmente não vai ter nenhuma função nessa batalha, a não ser cura, que já é bastante útil, para falar a verdade. Bufu não é essa fraqueza. Certo. Zil, só para... É, com certeza. Eu já imaginava que não seria. Vamos só continuar dando dano, então... Então... Kaja, aqui, aumentou o ataque dela, isso é perigoso. É, como eu falei, vamos aumentar mais uma vez a nossa vida, só para ficarmos com o HP máximo, nem todo mundo aqui está com uma situação com boa de HP, então... Ótimo! Ahn... Eu não vou usar o SAI de novo. Ahn... Eu não tenho muitas propriedades aqui para testar, na verdade eu tenho, mas... Com certeza, já testamos o dano físico, não é? Então, Ipondatra não será com você. Matteror também não... O Orobas, ele... Hum... O Orobas! Eu posso tentar! Ahn... Vamos ver se o Maragy vai ser a fraqueza dela... Ou é o Maragy a fraqueza dela! Ótimo! Nossa, bem na música! Conseguimos! Ok, já descobrimos a fraqueza, então não tem porquê insistirmos em tentar descobrir outra habilidade. Vamos só ficar dando dano nela aí agora. Oh shit, ela vai aumentar o seu crítico. É... Não que eu me importe muito, ela vai morrer na próxima rodada. Talvez com o Gary, não, ainda não, mas agora sim. Vamos lá. É... Orobas, dê um fim a isso. 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 Você diz... Você diz... Namorada? Sim, eu... Eu gosto dele. Mas eu me tornei possessiva. Esse sentimento saiu de controle. Tome cuidado pra não cometer mais nenhum erro, para que piora a sua situação mais do que já está. Damn, man. Caramba. Ok, ela pegou um pouco pesado agora, mas olha o tesouro. O tesouro apareceu. Vamos pegá-lo. E o... Vifesword... É pra... É pra Ana, essa arma. Então, nós vamos precisar dela, pra ser sincero. Enfim. Agora, nós podemos explorar o resto do Mementos. Mas, no próximo episódio, vamos fazer isso. Então... Não é brincadeira, gente. Vamos lá. Vamos abrir essa porta. Uou, nós conseguimos. Sim, eu sei que eles conseguiam. Eu não tenho mais tempo pra ficar lendo vocês. Vamos logo entrar nisso. Não é um pouco diferente de como era antes. Parece que é uma nova área daqui pra frente. Você está começando a entender esse lugar. Sim. É encantador, como tem um sistema de metrô aqui embaixo. Terra para o Yusuke. Sempre foi assim. Eu consigo sentir o nosso alvo nessa área. Vamos investigar esse lugar até encontrá-lo. Ou melhor, esse andar. Ele disse andar e... Isso me lembra Persona 3. Como eu queria... Nunca ter acabado esse jogo. Enfim. Na verdade, foi um prazer ter acabado ele. Melhor jogo. Ah, eu vou parar de falar de Persona 3. É um ótimo jogo. Eu não... Não posso falar mais nada disso. E olha, tem uma Xero aqui. Droga, dois Rebondatas. Ok. Vamos sentar o Gary. Oxi. Droga. Ok. Meu Deus do céu. Aguenta firme, Joker. O que foi isso? Eles acabaram... Nossa, por só temos o Yusuke. Eles acabaram de nos dar... Muito dano. E refletiram o dano mono. Fomos inúteis em... Dois rounds. E tomamos muito dano ainda assim. Não vai ser suficiente pra derrotá-lo agora, mas... Eu creio que... Se pudermos ir pra rodada do Joker agora... Oh, shit. Aguenta firme, Yusuke. Caramba. Ele vai conseguir mais um golpe. Por favor, Yusuke. Ok. Ele tá vivo. Certo. Vamos trocar para... A Sauras. Eu quero ocupar ela, na verdade. Ela vai ganhar o Miria na próximo nível. Então... Vamos derrubar eles agora. E ao fim... Zipo da Atras. Zipo da Atras. É o Oda, o gerente da loja Mas que sorriso desagradável Esse é o sorriso que ele faz pra seus clientes, não é? Mal sabia de que por trás disso eles tocam com seus funcionários Esse cara pode estar fazendo isso com os clientes também Vai saber Isso seria um desastre Vamos lá Certo Como eu fiquei com raiva desse cara quando o Mishima nos contou sobre ele Bem-vindos, bem-vindos Como eu posso ajudá-los, senhoras e senhores dos Phantom Chiefs Por que você fica chantageando seus empregados? Isso não é normal Minha loja é gerenciada por uma cadeia de outras grandes lojas Como eu sou competente, eu estou no comando Eu não preciso de estranhos reclamando de como eu uso o dinheiro da minha loja Empregados de meio período são propriedades da loja Portanto, eles são meus para fazer o que quiser com eles O que? Propriedade? Quem você pensa que é? Eu já entendi Vocês fingem ser heróis, mas na verdade vocês só são criminosos Eu irei matar vocês Vamos nessa Foras da lei que ousam invadir o meu santuário Prepare-se para serem obliterados por mim Ok, é um Setsanta Ou seja lá qual o nome que eles deram de novo em Persona 5 Não sei se isso é alguma coisa, mas Bom O nome desse cara antigamente era Setsanta, se eu não me engano Ou seja lá qual era a pronúncia Eu posso estar passando vergonha agora Eu posso estar até confundido dos nomes, mas enfim Novamente, eu não tenho uma estratégia Eu só sei que esse cara depende muito de danos físicos, então Definitivamente não vai ser alguma coisa que vamos estar usando contra ele Skills físicas Mas por outro lado, significa que eu não faço a menor ideia de Oh shit É, como eu disse Eu tenho que tomar cuidado com esse cara Ele tem muito dano Mas É Por outro lado, o problema é que eu não faço a menor ideia de qual é a fraqueza dele E Eu vou tentar as skills aqui Eu não quero arriscar usar o Garou Porque eu provavelmente Vou estar sem vida Em todos os turnos Inclusive agora Ah, ainda bem Eu senti me guardar porque qualquer golpe dele pode ser mortal agora Ah Mas eu não quero arriscar usar o Garou Do Mona Nem o meu próprio Garou que eu tenho porque ele é fraco Mas Mas porque Eu vou usar os turnos do Mona pra curar Então Eu não creio que eu vá ter algum turno Livre para usar o Garou Quanto ao Yusuke Você terá um pouco de dano aumentado Porque É Você não vai fazer muita coisa não sei dar o buffo E O Oroba Isso provavelmente vai ser o maior dano que eu não conseguir dar Então vamos continuar dando o Marag nele Oh shit Wow Essa foi por pouco Se ele morrer Se ele não teria mais força de cura E eu não acho que eu tenha o Balm of Life Então É Deus Isso foi muita sorte Eu acho que ele aguentou com 9 de HP Agora é só esperar que ele não ataque o Mona de novo Se não Estamos ferrados Ah fuck Esse cão Não Não posso culpar ele A nossa agilidade ainda estava baixa Meta Metaoror Eu vou usar você O seu sai Ah Eu insisto Eu insisto Eu vivo dizendo que eu insisto Oh shit Ainda bem Vamos ver que estávamos com o HP inteiro Isso foi Assustador Eu espero um dia ainda conseguir desviar desse cara É um pouco difícil Ele tem A sorte muito alta Obrigado Afinal de nós Nos dois sentidos Mas Ryuji Aumente nosso dano de novo Eu vou precisar de mais um pouco de dano Pra poder Terminar o golpe dele Antes que ele Fique puto Porque Bom Se demorar muito Esse cara vai dar um golpe Um unhit E eu não quero riscar isso Ainda mais Se ele aumentar o crítico dele Eu não sei se Ele tem essa skill Pra aumentar o O crítico Ter o charge Então Orobas Por favor Continue dando dano É só o que eu espero de você Eu não acho Oh Boa Muna Ainda bem que ele desviou Ele poderia estar morto nessa hora É Se ele Eu estou preocupado Eu não quero demorar muito nessa batalha De novo Eu não me lembro bem Na verdade Eu não me lembro nada Pra ser sincero De Quais são os skills desse cara Eu sei que ele é Muito Forte Com donos físicos E geralmente Shadows Com donos físicos Elas ficam estressadas Depois de algumas rodadas E Tem uma skill Muito poderosa E eu Estou preocupado Que seja Logo após esse charge Na verdade Eu creio que não Mas É um pouco Preocupante Que ele descarregue Uma skill Muito poderosa Seja Em área Em todos nós Daqui a algumas rodadas Então Vamos ficar preparados Pra isso Amitar o nosso HP Para o máximo E Como é ser Ryuji Vamos usar o Z Só pra dar um pouco Mais de dano Eu Definitivamente Não quero arriscar Esse cara com charge Assault dive Oh meu Deus do céu Ainda bem que nós Estávamos em modo de guarda É Eu Já tenho muitas Experiencias Com Shadows Que são Bons de dano físico Então Eu não quis arriscar Eu entrei em modo de guarda Porque eu sabia Que se me acertasse Eu provavelmente Estaria morto Principalmente no modo hard Vamos aumentar o dano Do Yusuke Porque Eu não Espero que Essa Cheryl dure Por mais duas rodadas Então Por favor De mais um pouco de dano Ótimo Uh Ok Finalmente É isso BOM RUDE VAMO FINALIZAR Essa Cheryl AGORA Finalmente Vamos No lato Boa Boa Opa Skull Ok Música Então Opa Opa Tudo bem. Como eu encontrei uma nova habilidade? A minha persona ganhou um novo poder. Meus empregados não são minha propriedade. Eles são seres humanos e, ainda assim, eu tirei vantagem deles. Eu fiz coisas ruins. Falando de um péssimo lugar de trabalho, eu não sei nem como eu posso compensar por isso. Você fez mais outras coisas ruins, não fez? Seria bom se você apenas confessasse por tudo. O que? Hã? Não era aquelas sobremesas chinesas ou coisa do tipo? Entendo. Então ele estava escondendo seu próprio bolso. E completamos a missão. Part-time job, full-time hell. Vamos, Fatal Chiefs. Essa virada dele é muito estilosa. Que liderança impressionante. É, eu sei. Vamos embora. Eu não tenho mais o que fazer aqui no Mementos. E por esse episódio eu acho que é o suficiente. Eu queria agradecer mais uma vez por vocês estarem assistindo a série de Persona 5. Tem sido muito bom o feedback. Então, eu só tenho que agradecer a todos. Então, se vocês puderem colaborar com... Vocês sabem. Eu não vou falar, mas... É, se vocês puderem dar uma focinha. Então, é. Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5. Muito obrigado mais uma vez por assistirem. Tchau, tchau.